Na frente, Fabio Rodrigues Pesebon, Agência Brasil, Jair Bolsonaro segue liderando pesquisa de intenção de voto em São Paulo. O último levantamento feito pelo Instituto Paraná coloca o deputado com preferência de 21,4% dos paulistas. Em segundo, o ex-governador Geraldo Acum, com 18,4% ponto a desfecidas advertises em Ginriade Inventedo e aquiado caso Lula concorra, o que é improvável, ele terá cerca de 19,5% dos votos e Bolsonaro 20,6%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o EN ponto ao indicador ordinal masculino. BR 09-235-2018